Faz valer Faz valer Faz valer Faz valer o amor demonstrado Faz valer o exepoidado Faz valer o sangue derramado Faz valer Faz valer o amor demonstrado Velhos amigos sempre estarão prontos pra me ajudar Uma grande família e honra só de pesar Dignidade, respeito e honra, isso não vai faltar A minha causa, eu vou lutar, eu vou lutar Eu vou ver pra cá Isso você poderá Faz valer o sangue valer Eu deixe de vagalhar Sua passagem será marcada Ou ninguém vai lembrar O que está feito, está feito Isso ninguém vai mudar Tchau, tchau, tchau Obrigado.